E aí cara, você tá ligado que eu tô escrevendo a minha versão do Ragnarok, né? Não? Olha só, vai no link na descrição e leia que eu tenho certeza que vai gostar. E também na descrição está o link do meu server do Discord, meu canal reserva, um beijo pra vocês e espero que curtam o vídeo. E aí, beleza? Então, eu sei que eu já fiz vários vídeos de níveis de poder em Shumatsu aqui no canal, mas esse aqui vai ser um pouquinho diferente porque desde o último que eu fiz, eu tive muitas conversas com novos amigos, novas opiniões e minha visão sobre muita coisa mudou. E eu decidi fazer um vídeo explicando o top 10 personagens mais fortes de Shumatsu na minha opinião. E aqui eu explicarei um por um porque ele está nessa colocação e é isso aí. Aliás, a Xismo estará incluso, pois afinal é minha opinião e se vocês não gostarem aí é problema de vocês mesmo. Vocês tem que aprender que a opinião é que nem nariz, cada um tem o seu. Não estou aqui afirmando que esta é a verdade absoluta. Mas antes de tudo, Adão não estará na lista, pois seu nível de poder depende muito de quem ele luta contra. Contra o Zeus, ele é o segundo mais forte do verso ou até o primeiro. Existem controversas. E usar os feitos dele copiando o Zeus ao compará-lo em uma luta contra outro cara é errado. Não faz sentido, pois as habilidades que ele copiou de Zeus, os feitos que ele teve copiando o Zeus, só podem ser usados como argumento em uma batalha contra o Zeus. Contra humanos, a maioria ele perderia, pois ele não pode copiar suas habilidades. Contra deuses usando armas divinas, alguns ele perderia também, então... Cada personagem da lista vai ter essa carinha aqui do Adão em um canto, dizendo se eu acho que ele vem citar o personagem ou não. O Adão com o contorno verde quer dizer que sim, ele ganha do personagem mostrado. O Adão com o contorno vermelho quer dizer que ele perde, entendido? Vamos lá. Lembrando que é uma simulação onde todos aqui estarão com sede de sangue e 100% motivados a matar o adversário. Ou seja, sem restrições algumas. Começando com o top 10, Lubu. Sim, eu não gosto do Lubu, mas tenho que admitir que o cara é forte pra caralho. Com o maior poder de destruição dos humanos, possui agilidade e reflexos capazes de acompanhar Thor e seu Mjolnir. Ele defendeu e reagiu a vários ataques do Deus do Trovão, o mais forte fisicamente de todos os personagens do Ragnarok. E por isso ele ficará em décimo lugar. A seguir temos o top 9, Rajun. O cara é um monstro, né? E por mais que sua velocidade e reação não tenha tido tanto destaque, é preciso alguém com muito poder destrutivo para vencê-lo. Seus atributos são altíssimos, porém ele não é dos mais inteligentes. E mesmo com seus ataques versáteis, creio que o Shiva o derrotaria por supressão. Uma rajada gigantesca de golpes flamejantes, da mesma forma que ele derrotaria Lubu. Até porque Rajun e Lubu são parecidos. Por mais que Rajun esteja acima de Lubu, é apenas por versatilidade de ataques e durabilidade. No top 8 temos Shiva, que se enfrentasse Lubu, precisaria do seu Tandabakarma pra vencer, mas mesmo assim ele vence. Versátil, ágil e veloz, destreza superior, poderes especiais, versatilidade é o ponto crucial aqui, destreza também. Acredito que com sua dança, sua velocidade superior a de Lubu, o chinês não iria conseguir acompanhá-lo, e nem acertá-lo. Shiva sobreviveu aos ataques poderosos de Raiden, que acredito ser o segundo ser humano mais forte fisicamente, ficando apenas atrás de Lubu, é claro. Mas Shiva é mais imprevisível que Thor. A gente sabe onde e quando Thor vai atacar, onde o ataque dele vai alcançar. Mas contra Shiva, é tudo mais preciso e mais rápido. Seria bem mais complicado para o Lubu, ou seja, mesmo que ele seja mais forte que Raiden, ele não tem tanta velocidade de reação que o mesmo. E se o Shiva metesse uma rajada de golpe flamejante, em alta velocidade, o Lubu não teria chance alguma. Ele não teria como defender com a lança dele, e não teria como esquivar. E agora essa aqui foi difícil, mas irei explicar. Top 7, Sasaki Kodiro. Eu digo que foi difícil, porque eu pensei em colocar ele mais alto. Todos sabemos que ele é um dos humanos mais rápidos que acompanhou Poseidon, se defendendo de grande parte dos seus ataques, mas acredito que sua análise da criação, o daria a chance necessária para derrotar Shiva, Lubu e Rajon. E sim, gente, ele consegue analisar em microsegundos. Ele não precisa ter tempo para parar e pensar ou analisar. Ele entrou na arena, e em segundos ele já tinha certeza que ele morreu para Poseidon 17 vezes. Ou seja, depois disso, ao decorrer da luta, ele se adaptou àquele Poseidon que o matou 17 vezes, e no fim o derrotou. Mas e então, por que eu coloquei Poseidon no Top 6? Simples, eu como muita gente acredito que Poseidon não lutou a sério. E se ele tivesse lutar a sério desde o início, não teria chance alguma do Sasaki vencer. Visto que ele é mais rápido e consegue atacar de todas as direções. Sasaki no início da luta analisou ele e morreu para o mesmo 17 vezes. E depois, devido à personalidade arrogante do Poseidon, ele não lutou a sério. Fazendo com que Sasaki se adaptasse a ele do início da luta e o superasse. Mas aqui, com as regras impostas, Poseidon está desde o início Full Power. E se o Sasaki já teve problemas em lidar com Poseidon sem estar Full Power, dessa vez o Esparachino teria tempo para se adaptar. Poseidon o mataria antes que ele conseguisse se adaptar ao Deus dos Mares. E o Hades está aqui no top 5, porque se nós olharmos para os atributos entre Poseidon e Hades, Hades ganha de elevado do Poseidon. Experiência, poderes e habilidades, arma divina, QI de batalha, durabilidade e resistência. Hades é superior a Poseidon em todos esses atributos. E Poseidon é superior a Hades em velocidade, agilidade e destreza. Se pesarmos na balança, fica claro o vencedor. Se você quiser colocar aqui um achismo no meio, eu tenho uma teoria de que devido ao relacionamento do Poseidon e do Hades, e também devido aos seus estilos de luta serem parecidos, Poseidon talvez tenha aprendido tudo o que ele sabe, ou grande parte do que ele sabe, com o seu irmão mais velho. O único irmão que ele respeita, o único irmão que ele aparentemente ama. E o Hades saberia calterar grande parte das técnicas do seu irmão, visto que ele é seu mestre. Mas entendam gente, esse vídeo é minha opinião, e opiniões possuem achismo. Não tô dizendo que isso aqui é uma verdade absoluta, é apenas a verdade para mim. E se você quiser ir de acordo com o que eu digo, tá ótimo, tá show. Se você concorda comigo, acho que esse achismo faz sentido, tá legal. Se não concorda, tá ok também. Eu não tô dizendo aqui que isso aqui é verdade absoluta, por favor. Sou todo ouvidos e olhos, porque eu vou ler os comentários, né? Há fatos e argumentos que derrubem os que eu apresentei aqui a respeito dos atributos, eu sou todo ouvidos. E agora mesmo que grande parte dos seus atributos sejam inferiores, seu QI de batalha, seus poderes e habilidades, garantiram sua vitória contra Hades. Mas acho que principalmente sua versatilidade. Kim Shin Huan, em quarto lugar. Bom, ele derrotou Hades, né gente? Derrotou não, matou. Acho que isso já é razão o suficiente para sua posição aqui. Mas vamos lá adicionar um pouquinho mais. Ele é o lutador com mais versatilidade do anime inteiro, do mangá inteiro. Fora seu anime, desculpa gente. Ele é o lutador com mais versatilidade de defesas e ataques. Do mangá inteiro, ele possui habilidades hacks, como os seus olhos e a ondulação da tartaruga, que nossa cara, isso é muito quebrado. Com esse combo dos olhos com a ondulação da tartaruga, Kim conseguiria até neutralizar o Myonir, que é uma criatura viva. Mas isso depende muito se ele tivesse tempo de usar essas técnicas. E conhecendo Thor, nosso querido Kim não tancaria uma martelada do Homem, já que até sem adesmos, Hades quebrou sua defesa da Fênix. E por isso ele não tem como estar acima dos próximos da lista. Em terceiro lugar, Buda com sua volume de zero. A espada Nirvana zero mais a visão do futuro é um combo muito roubado. Mas por que o Buda ganharia do Kim? Simples, Buda iria prever todo e qualquer movimento com a visão do futuro. Ah, mas ele não enxerga as balas de ar do Kim. Ok, ele não enxerga. Mas Hades também não enxergava e ele achou um jeito de neutralizar elas. Ele se baseou pelas expressões e pelo movimento do corpo do Kim. O que impede o Buda de fazer o mesmo. Ainda mais com o Buda podendo reagir antes do Kim agir. Porque ele vai ver o futuro, ele vai ver, olha, ele vai fazer tal ataque naquele canto, naquele local. Eu vou desviar pra esse local antes dele atacar. É simples. Assim que ele vai desviar das balas de ar. É só ele sair da trajetória do Kim. O Buda conseguiria desviar delas traçando uma linha reta de acordo com o ângulo e posição do Kim logo antes ou logo depois dele lançá-la. É simples quando você para pra pensar. E eu não creio que a espada Nirvana seria parada pela defesa da Fênix. Mas nem ferrando. Essa espada é forte pra caralho. Agora vamos para o top 2, Thor. E o Thor é o Thor, né, cara? Ah, o Buda quer usar a visão do futuro pra prever o ataque dele e pra desviar. Beleza, vai correr pra onde? Pra onde que ele vai desviar? Não tem onde desviar, mano. O ataque do Thor cobre a arena inteira. Não tem como desviar do Thor. Tu tem que defender o ataque. Tem que tancar no peito o martelão. E o Buda nem o Kim possuem durabilidade nem habilidades especiais o suficiente para fazer isso. Ele é confirmado o deus nórdico mais forte e o mais forte fisicamente de todos os deuses. E também, o teleporte dele é canônico, mano. Ou seja, existem grandes chances do Thor ser capaz de fazer isso aqui, ó. E aí fodeu, né, mano? Mas mesmo sem o teleporte, o Buda não tem como bater de frente contra o Mjolnir, cara. Talvez a espada Nirvana conseguisse segurar o Mjolnir com uns dois, três ataques. Mas aí se repetiria o mesmo problema do Lubu contra o Thor. O corpo não ia aguentar. Mesmo que a lança aguente. Mesmo que a espada aguente. E é claro que o top 1 do verso é o Zeus, né, cara? Que é dito ser capaz de destruir o paraíso inteiro com sua forma a damas. Mas entendam que Shiva ao dizer isso, e isso é apenas a minha interpretação. Shiva está se referindo ao fato de que se ele quisesse devastar o paraíso inteiro, tacar o terror em tudo, ninguém ia conseguir pará-lo na forma a damas. Ele ia destruir tudo. Mas não quer dizer que ele iria destruir tudo com um só golpe. A mesma coisa se aplica aquela função do Rajun. Ele devastou metade do Helheim. Mas gente, ele não fez isso com um golpe só. Ele foi devastando tudo de pouco a pouco. Que nem o Shiva diz que o Zeus faria na forma a damas se ele quisesse. Mas tem gente que acredita isso aí, achismo. Que a arma divina dele possui força o suficiente para devastar o paraíso inteiro com apenas um ataque. Mas aí é apenas achismo, como eu disse. Mas seria muito fora se tivesse. Bom, acho que ninguém tem dúvidas que parar o tempo via velocidade é um feito gigantesco. Que dá uma vantagem colossal para o Zeus em uma luta contra, por exemplo, o Thor, que é o segundo mais forte. Por exemplo, Thor vs Zeus até a morte. O Zeus para o tempo. O Zeus poderia socar o Thor até a morte enquanto o tempo está parado. Afinal, o Zeus é basicamente o The Flash da DC. Eu havia falado em um vídeo anterior que parar o tempo era um poder dele. Mas não. O Zeus parar o tempo é um feito de velocidade. Assim como o Flash. E não como o Dio e seu Zawardo. Mas estou aqui me corrigindo e finalizando esse vídeo. Porque é isso aí. Espero que tenham gostado. E se não gostaram, reclamem aí nos comentários. Que a gente vai trocar uns socos, umas ideias aí. Vamos trocar umas ideias. Vamos trocar umas ideias. Valeu povo. Obrigado. Beijo e fui.